O que você pode avaliar nesse jogo de positivo e o que tem que consertar para a partida contumada O positivo dessa partida foi a entrega de cada jogador, que não se abatemos quando eles conseguirem empate e com isso nos unimos ainda mais em busca da vitória Agora, a parte negativa é saber que nós trabalhamos muito ainda com o nosso objetivo não só no Asa, mas sim para o retorno da C&A Temos nossas dificuldades e vamos trabalhar e consertar nisso para que a gente volte para a C&B com o pé direito Tenho certeza de que jogando no Asa, quando o time tem nosso caminho no futebol mas jogando em casa, a gente não associação, nós temos convicção que a gente possa sair do avião Nelson, você sempre foi um líder nesse jogo só que não era capitão, você fez sua primeira partida com o Cacau Como que a tua postura dentro de campo mudou, se é que mudou de alguma forma? Como que essa responsabilidade a mais mexe com você dentro de campo? Olha, não mudou em nada, eu acho que minha postura é uma ideia mesmo Eu sempre me senti um capitão dentro de campo Dizia um ex-treinador meu, o que define que você é um capitão não é a faixa mas sim a criança, você demonstra dentro de campo Eu acho que isso é fundamental, você tem um espírito de luta muito grande uma vontade de querer vencer e estar sempre em busca da vitória Eu acho que isso aí não só eu, mas os outros jogadores têm esse mesmo pensamento Capitão define uma faixa no braço, mas sim a sua postura dentro de campo Claro, a responsabilidade aumentou um pouco mais Devido ao fora de campo, você tem que ir cobrar um pouco mais Você tem aquele elo em relação à diretoria, ao presidente e jogadores Mas isso para conversarmos entre nós jogadores é porque nós temos uma comissão muito forte do grupo Os jogadores mais experientes, que estão focados em um só objetivo e que isso também tem Voltando a refalar, Gleison, a respeito dessa questão de ritmo de jogo O Náutico, ainda antes do retorno da Série B, tem mais duas partidas No meio de semana contra o Fluminense e Felipe Santana e tem o Clássico contra o Santa Cruz Seria uma boa disputar uma dessas partidas para que o ritmo de jogo, que estão falando O ritmo de jogo retorne melhor para que na terça-feira, que vem no dia 13 contra o Maza de Arabirá Essa equipe já esteja quase que na culpa dos carros que estão a seguir no futebol Olha, até bem do ponto de vista, né? Até porque sabemos que tem uma tinta e uma jogada na competição Então a gente vai crescer durante a competição, no andamento da competição Então a gente não vai chegar num nível muito alto porque se você fazer alguns anos pós Lógico, você vai ganhar mais ritmo de jogo para começar, mais empatado de equipe Mas de ponta abaixo, você possa ver que tem jogadores importantes, com o Maze ou Maze e outras coisas mais Eu acho que é fundamental, a gente tem uma audiência, nós temos uma comissão técnica muito inteligente, de austeridade Para verificar realmente o que vai ser melhor para a nossa equipe E esse é o que é isso aqui, nesse ponto O professor, me parece que o grupo, num momento, sentiu, mas hoje mostrou que nem tanto a perda de um companheiro com caminho alto Olha, o exigiu o fato de ser um amigo, né? Se você perde um companheiro de trabalho, você fica triste em relação a isso Mas, independente disso, eu acho que a gente hoje mantém uma postura muito boa dentro de campo Mostrou que realmente foi desqualificado Porque não é só um jogador que é de ensinamento para todos Então foi fundamental essa entrega de cada jogador Sentimos um pouco de dificuldade no início, como disse para você Mas eu acho que a entrega foi fundamental e constante nessa ideia É lógico, esquecer o que passou, agora a gente sabe mais trabalhar E nos dedicar ainda mais ao treinamento para que a gente possa começar esse retorno da série BR com o pé direito e no mercado Hoje o time teve um nível de 5 alterações em relação a uma equipe que parou na pausa para a Copa do Mundo A mudança do Fez, o Wesley aparecendo A mudança do Leite Camp, com a entrada do Rônia Bota Você já vinha jogando, mas não era de turma absoluto A mudança com a entrada do João Henrique, com a entrada do Giovanni, com a entrada do Cristiano O que a equipe se comportou, no mesmo esquerdo, sobre o peça de frente Mas o motivo é que são algumas que jogam, é um grupo, é um agente de grupo Então cada jogador deve estar jogando, mas é muito importante Até porque é o grupo forte que é vencedor E o grupo ganha de outros, homens ganham campeonatos Então é fundamental a gente ter essa definição, esse espírito de luta de cada jogador Isso é fundamental Então acho que todo o aluno está com esse mesmo objetivo Todo mundo se dedicando todos os dias no treinamento Para quem pode entrar e for preciso utilizar esse jogador Que entra e tem como recado Acho que é fundamental para o jogador que se tentou E aí o dia de titular E quem está definindo que é titular se formando melhor Vai depender da gente Nosso desempenho é indicado que vai definir quem vai se titular Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok